Música Estamos de volta com o nosso Viola Brasil, esse programa que leva pra vocês a cultura do Brasil, das violas, dos cantadores. Recebendo hoje esse grande cantador e violeiro, Robson Araújo, acompanhado do filho Henrique Araújo. Pra gente, um prazer recebê-los no nosso Viola Brasil. Quero, antes de mandar um abraço pro nosso patrocinador, eu quero mandar um abraço pra essa equipe que grava o Viola Brasil. Porque a gente chega aqui, é sempre uma diversão. Aí eu me sinto em casa, porque eu sou mesmo cantador, viu gente? Não sou apresentador. Mas eu dou conta, nesses anos todos, de Viola Brasil. E olha que a gente já tá indo pra quase 13 anos por causa dessa equipe que é formidável. Tudo bem que eles estão me devendo uma pizza, depois eu conto a história pra você aí de casa, sobre a pizza que a equipe tá me devendo, mas depois a gente conversa num outro programa. Quero aproveitar e mandar um grande abraço pro nosso patrocinador, o Colégio Máximos, Manolo, toda a equipe do Máximos, tá junto do Viola Brasil há muito tempo, acreditando na nossa mensagem de raiz, de cultura. E o Colégio Máximos tem uma preocupação muito grande de inserir a cultura na educação. Não é à toa que tem um coral belíssimo, que é o coral infantil-juvenil do Máximos. A gente sempre traz aqui no programa, todo ano. Parabéns, Manolo, toda a equipe do Máximos. Máximos, educação pra vida. Obrigado por serem parceiros do nosso Viola Brasil. E voltando aqui pros nossos convidados, você terminou o primeiro bloco falando que é até bacana isso, as pessoas saberem que vocês são pai e filho, acaba sendo um marketing. Mas eu falo um pouco mais ainda, o marketing do bem. Porque é a prova que família ainda é a base da nossa sociedade. Você também é uma pessoa religiosa. E poder estar com o filho junto, eu tenho três filhos, o Matheus, o Tomás e a Luísa, e sempre que a gente pode, eles estão juntos com a gente. Eu acho isso muito importante, passar esse exemplo pra quem tá em casa, né, Rob? Sim, importante. Porque, assim, nós somos dois amigos, na verdade, entendeu? Então é bacana esse encontro, essa parceria. Eu falei, eu aprendo muito com ele, porque ele pesquisa coisas diferentes, escuta coisas diferentes do que eu escuto. Então, de vez em quando, ele tá, opa, escuta essa banda aqui. Ah, vamos escutar, aí vamos tirar. Muitas músicas que ele aprende hoje são coisas antigas. Engraçado que parece que o cenário musical, a garotada tá se voltando muito pra coisa antiga. Eles escutam coisas antigas, mas coisas bacanas, sabe? Tem algumas bandas novas aparecendo, a gente sempre, como te falei, sempre tá dialogando nisso aí. Aprendo umas coisas com ele, ele toca guitarra, e a gente faz alguma coisa de viola com guitarra, ou violão, gaita. Que deve ficar interessantíssimo também, né, essa junção de viola e guitarra. É uma diversão, né? E pra você, Henrique, como é que é estar do lado do pai, que é violeiro, também violonista, mas o Robson, com essa voz maravilhosa, né, esse cantador que ele é, e com a viola, pra mim, é o forte dele. Como é que é você, jovem, fazendo faculdade, e com o teu violão, com a tua musicalidade jovem, se aproximar do seu pai? Foi bom demais. Eu comecei a tocar por causa dele, né? Porque ficava lá em casa, ele tocando violão o dia inteiro, na época acho que nem tinha viola ainda. Ficava tocando violão o dia inteiro, e a gente acaba aprendendo alguma coisa ou outra, né? Então já foi uma... Já fui seguindo o caminho, já. E tem esse encontro de gostos, né? De gerações. De gerações, eu tenho um gosto e ele tem outro, então... E são abertos pra esses gostos serem mostrados e compartilhados. Exatamente, a gente sempre acha alguma coisa em comum, assim, mesmo tendo as diferenças. Você vê que a voz dele é bem parecida com a minha, né? Sim, sim. A gente tá fazendo uma coletânea lá de Zé Ramalho e Johnny Cash. Aí estamos escutando, estuda uma coisa, escuta e faz, e treina, vasca com a gaita, vamos experimentar como é que fica, sabe, com o violão de 12, com a guitarra, vamos brincando. Fantástico. Uma hora a coisa acontece, fica bacana, a gente grava, faz... Eu acho só a possibilidade de estar junto, em família, e levando isso pras pessoas, já é uma missão fantástica. É um privilégio. Vocês separaram uma música que eu gosto muito, que é Raiz, do Renato Teixeira, que quase a gente não escuta. Pois é, cara, quando você me falou de escolher a música, é engraçado que a primeira música, é uma música que eu tenho um tempão que eu não escuto também, eu não toco, mas me veio à cabeça essa música, sabe? E ela me faz lembrar, todo mundo tem um cantinho lá na roça que a gente gosta de ficar. Perfeito. E essa música me faz lembrar desse lugarzinho lá, cara. Vamos fazer? Simbora. Galo cantou madrugada na campina Manhã, menina, tá na flor do meu jardim Hoje é domingo, me desculpe, eu tô sem pressa Nem preciso de conversa, não há nada pra cumprir Passar o dia ouvindo o som de uma viola Eu quero que o mundo agora se mostre pros ventivis Mando daqui, das bandas do rural, lembranças, vibrações da nova hora Pra você que não está aqui Amanhecer é uma lição do universo Que nos ensina que é preciso renascer O novo amanhece O novo amanhece Já tem bolinha lá no terreiro varrido Porvalho brilha como pérolas ao sol Tem uma nuvem que caminha pras montanhas Se enfiando feito alto No meio do matagal E quanto mais a luz vai Embatindo a terra O que a noite não revela O dia mostra pra mim A rádio agora está tocando Rancho fundo Somos só eu e o mundo E tudo começa aqui Amanhecer é uma lição do universo Que nos ensina que é preciso renascer O novo amanhece O novo amanhece O novo amanhece A luz vai invadindo a terra O que a noite não revela O dia mostra pra mim A rádio agora está tocando o rancho fundo Somos só eu e o mundo E tudo começa aqui Amanhecer é uma lição do universo Que nos ensina que é preciso ver nascer O novo amanhece O novo amanhece Bonito, Robson. Queria muito agradecer a presença de vocês. Foi uma alegria revê-lo. Prazer voltar a casa. E sobretudo essa surpresa de estar com teu filho do teu lado. Obrigado. Obrigado a presença. Está aí na tela o telefone de contato Desse grande violeiro e grande cantador Que é Robson Araújo Para que vocês possam entrar e contar Fazer esse caboclo Largar o Tiquinha Engenharia De vez em quando e tocar a viola Pelo mundo afora. Obrigado a presença de vocês. Obrigado, viu Henrique? Eu que agradeço. Obrigado a você de casa De ter deixado mais um Viola Brasil Chegar na casa de vocês. Hoje esse programa tão bonito Com Robson, Henrique. Até semana que vem Com um novo programa Mas a gente termina Na viola de Robson Araújo Acompanhado agora da gaita De Henrique Araújo. Simbora. Nós vamos fazer uma versão nossa Então para Viola Cosme Que é de Pereira da Viola E Gil de Bezerra. Isso. Viola Cosme Viola Cosme Amarvada Big Bang Da Tristeza Interprase Iluminada Na saudade Da me acesa Viola Cosme Amarvada Big Bang Da Tristeza Interprase Iluminada Da saudade Na me acesa No pulsar Dos tristes Versos Na galáxia rural Pelas roças Do universo Vento A moda universal E essa terra É um ranchinho No sertão Do céu imenso Onde os astros Fazem ninhos Para a luz De brilho intenso No espaço Relativo Minha órbita Requer Luz de sol Que me faz rir Que é o olhar De uma mulher A saudade Até parece Um universo Que se expande Se a distância Aumenta Cresce A saudade Que era grande Cada acorde É uma jornada Nas estrelas De Orion E na viola Bem monteada Brilha moda Pelo som Pro astronauta Do ponteio Navegar é precisão Seja aqui Um em outro meio Ou em qualquer Constelação No caminho No caminho De Santiago Eu cantei Que o vento Vem Das estrelas Que hoje Trago num colar Para o meu bem Neste céu Que se alumia Com luar De lua cheia Tem viola E cantoria Tem estrela Tipo